fala galera só o vídeo não é legal não pensa na cagada pensa na cagada que aconteceu eu vou ter que compartilhar gravar com senão é uma coisa muito legal mas acontece como pode acontecer com qualquer um né isso falha operacional sim né e também um desgaste de peça acontece também mas 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 devido a questão de um pouco falha operacional e a questão do desgaste da peça tá mas com o capricho com cuidado ali na parte do falha operacional você pode evitar bastante coisa tá que é que aconteceu e isso vai custar caro certeza bom aplicando né chegando na bordadura vou tá virando a câmera que você tá vendo quebrou o olhar da ponta do pistão que faz o fechamento da barra tá e ela veio bateu na lateral da máquina quebrou lá atrás ainda fez uma baguncinha pra frente eu vou mostrar pra vocês agora o que que aconteceu chegando aqui na bordadura onde a barra vai parar não é uma coisa legal tá ou te mostrar onde é que quebra lá dá um susto susto básico vamos ver essa cagada você tá doido pra muitos pra muitos isso custa o emprego né e eu acredito que o meu também já era agora ri para não chorar né já chorei mas fazer o que vamos ver que é esse pistão aqui gente ó é só olhar aqui ó tá vendo ele tora costuma torar bem aqui ó que que faz quebrar quando você vai chegando as manobras das bordaduras é se você fizer já fazendo a curva muito rápido e você por acaso puxar o hidro dá uma puxada no idro ali essa barra ela vai de uma vez para frente nessa vida uma vez para frente acabar dá freada né onde quebra essa ponta foi o caso que aconteceu aqui olha ó quebrou e ela veio bateu com força aqui na lateral da máquina o paralama foi para o saco ganchou aqui quebrou um porta-bico quebrado e o mais feio gente aqui na frente olha só ele quebrou uma solda que tinha aqui na barra quebrou também cada pancada e olha só que cagada e é deu ruim deu ruim geral agora é só esperar a carta de demissão né arrumar a cagada primeiro não pode embora sem arrumar a cagada não você tá doido você tá doido bom pessoal dá para evitar tá esse tipo de coisa se você trabalhar com mais cautela mais cuidado você consegue sim né nas manobras você reduz um pouquinho a velocidade desgaste peça pode acontecer mas parte do erro pressional você dá para evitar bastante coisa tá porque que eu resolvi compartilhar porque acontece infelizmente acontece com qualquer pessoa né é e eu sei que isso pode acontecer com alguém de vocês mas ok manda seus comentários pode falar se foi erro pressional chega burra aí dá nada não comenta aí se já aconteceu com você ou coisa pior alguém de vocês porque no meu caso aqui e assustei viu e não ficou legal não beleza comente aí compartilha com seus amigos para ver quem já já aconteceu isso né comigo aconteceu e eu te contar um negócio dá um susto viu gente dá um susto e tentar fechar para ver se vai embora né barracão que cagada se fechar dá para ir embora pelo menos olha tá bom bom gente infelizmente Cagado E lá no fecho Vamos ver se eu consigo ir embora Pelo menos pra arrumar Prontinho, trocou a peça Deu trabalho pra tirar Porque esse aqui tem que ir só com Esquentando E pra tirar essa peça quebrada Ou no torno, tá trabalho demais pra tirar isso aqui Não é fácil não Tirou a peça, colocou a nova e soltou ali Soldou As partes que estavam quebradas Beleza Zera de novo pra trabalhar Vamos trabalhar porque tem muito serviço ainda E por enquanto eu sobrevivi Comenta aí se já aconteceu com você Ou com algum amigo O que que lhe custou Se custou o serviço Ou se ele continua trabalhando Mas tamo aí né Vida que segue Beleza pessoal Um grande abraço pra vocês E até a próxima E aí 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 E aí